Mostrando aqui pra vocês o milagre da chuva, o que é que fez Esse capim elefante aqui estava sofrido, escapou do ano passado Foi muito ruim de chuva aqui Mas olha aí de janeiro pra cá como é que ele já está Olha como é que ele está saindo aqui O que é que ele está saindo aqui Obrigado.